Oiê, boa noite. Gente, eu vim mostrar pra vocês o tapete que eu acabei de fazer, tá? Olha que lindinho, gente. Eu tinha aqui, na verdade, essas flores prontas, tá? Eu tenho ali uma sacola cheia de flores prontas, gente, de várias cores, da época que eu fazia por encomendas. Daí eu tinha essas flores prontas ali, daí eu só peguei o verdinho, passei aqui, fiz o squary, né? Eu usei aqui o rosa, rosa aqui número 6 que eu usei. E eu tinha também, gente, aliás, eu tenho bastante desse fio aqui, olha, peludinho. Daí eu fui e coloquei aqui, olha, fiz uma mistura de cores, né? E coloquei aqui o branquinho. Olha, gente, que lindo que ficou. Bem felpudinho, tá? Olha, bem peludinho mesmo. Coloquei aqui apenas 5 carreiras desse fio aqui. E ficou, gente, deu um detalhe muito especial na peça, tá? Aí eu fui, gente, passei aqui um biquinho bem simplesinho mesmo. E esse tapete, ele... Ele ficou medindo 70 centímetros por 43 centímetros de largura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o cantinho, olha como eu fiz o bico, tá? Aqui eu fiz o bico simples e aqui eu fiz assim no canto. É pra ele não ficar enrolando, tá? E então, gente, o peso dele, eu acabei de pesar ele, gente, ele pesa 400 gramas, tá? E é um tamanho, assim, bom pra você tá usando aí na porta. Olha, pra falar a verdade, gente, ele ficou tão fofinho, tão lindo, que dá dó de colocar no chão. Então, daí eu vim aqui rapidinho gravar esse vídeo pra vocês, porque eu tenho certeza que como ele é pronta entrega, eu vou tá vendendo rapidinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o lado avesso. Tá? Eu amarrei aqui a pérola, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Coloquei aqui uma pérola pra tá dando um... Um efeito legal na peça, na flor, né? E é isso, gente. Aí eu queria saber de vocês, se vocês querem videoaula desse modelinho, tá? Um modelinho lindo, mas porém bem simples e rápido de tá fazendo. É... Eu queria saber se vocês quiserem a videoaula, gente, deixa pra mim aqui nos comentários que eu vou tá fazendo amanhã pra vocês. E colocando aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Boa noite. Tchau.